Os treinamentos da agremiação esportiva arapiraquense não param. Esperamos fazer uma boa semana, já iniciando com um jogo na sexta-feira, nosso primeiro jogo. Esperamos fazer um bom trabalho, fazer uma boa apresentação e dar sequência na pré-temporada. Na manhã desta terça-feira, os trabalhos aconteceram em uma academia aqui da cidade de Arapiraca. À tarde, o treinamento com bola aconteceu no Fumeirão. Visando o amistoso que vai acontecer na próxima sexta-feira, diante da equipe do próprio IA lá de Sergipe, aqui no estádio municipal Cuaracida Mata Fonseca, a delegação do ASA está trabalhando bastante sob o comando do técnico Luiz Paulo. Isso aí vai nos dar uma base para o ano inteiro, para os jogos, até porque os jogos são um atrás do outro, então tem que estar bem preparado para conseguir chegar no final e bem. Claro que o início é sempre importante estar presente, é sempre importante fazer uma boa apresentação e conseguir evoluir gradativamente. O clima por aqui é tranquilo e favorável. Graças a Deus, um super ambiente, eu posso dizer assim, pelo fato da entrega de todo mundo, da vontade de todo mundo querer, isso ajuda bastante. Então, pode ter certeza que está o melhor ambiente possível.